Hoje eu trago pra vocês as melhores promoções em portáteis no AliExpress Fiquem ligados porque tem bastante portátil aí que eu não tinha trazido até então Que tá com preço muito bacana Fique até o final que tem bastante coisa legal nesse vídeo E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita Seja bem-vindo ao Pocket Hype Chegou o final de semana, bem frio E eu trago pra vocês promoções quentinhas pra esquentar o coração Você que tava afim de pegar um portátil agora pra jogar debaixo das cobertas Trago pra vocês excelentes promoções do AliExpress Então, antes da gente dar uma conferida nessa lista que eu trago pra vocês Já deixa o joinha pra fortalecer e se inscreva se você é novo aqui no canal Bora dar uma conferida que só tem coisa boa no vídeo de hoje O primeiro portátil que eu trago pra vocês é pra meter o pé na porta Já trago aí pra vocês o novíssimo RG503 Dunbernick aparelho Que a gente tá testando aqui no canal Já tem vídeo de unboxing, review de primeiras impressões Já testei jogos de GBA Vou testar aí todos os emuladores desse aparelho Pra depois falar o que eu achei Se vale a pena ou não tá adquirindo esse carinha Realmente é um aparelho bem bacana Eu sei, ele tem limitações Mas já tá saindo atualizações aí Vamos ver se no futuro ele consegue rodar bem aí Jogos de PSP e Nintendo 64 Que eu tô ligado que é o que você tá procurando Esse camaradinha aqui, pra quem não conhece Tem uma tela de 5 polegadas OLED Ele tem Wi-Fi Você vai conseguir rodar aí desde NES Até jogos de PSP, Nintendo 64 e DS Antes de tá adquirindo esse aparelho Dá uma procurada Em vídeos aqui no canal Como eu disse, já tem unboxing Pra não se arrepender Caso não seja o que você tá procurando Como eu falei Ele tem alguns probleminhas em emuladores Como PSP e Nintendo 64 Vai rodar jogos de Super Nintendo com chip especial Vai rodar todos os jogos aí de PS1 É realmente muito bacana Os jogos ficam lindos Tem a possibilidade também de você ligar esse camarada aqui Conectar ele, na verdade, com o PC E você jogar os seus jogos da Steam Isso é bacana demais Além de tudo isso, ó Como vocês podem ver Tem três cores disponíveis O meu é esse aqui, o azul Mas tem o preto E tem também o branco A loja que eu separei aqui, ó Como vocês podem ver Tem 93,7% De avaliações positivas Tem mais de mil seguidores Mesmo assim, como eu falo pra vocês Em todos os vídeos Antes de comprar Sempre dê uma olhada na loja Entra lá no perfil Se sentir segurança O link tá aqui embaixo 638 Com promoção Com promoção semana de renovação Ele vai pra 629 Ó Começa em um dia Daqui um dia ele vai cair pra 629 Ele vai vir aqui com o cartão de 16GB Se você optar com a versão de 64GB Ele vai pra 696 Se você optar pela versão de 128GB Se você optar pela versão de 128GB 747 Devo adiantar a vocês o seguinte Esse cartão de 16GB aqui É do sistema Se você optar por pegar só O aparelho com esse cartão de 16GB Não vai vir jogo Você vai precisar pegar um outro cartão E jogar os jogos lá dentro Certo? Compensa tá dando uma olhadinha aqui Na versão de 64GB Que vai sair aí 696 É um pouco salgado sim Mas muita gente vem perguntando desse aparelho Então eu achei uma promoção aí Bacana Porque o preço desse camaradinha aqui Querendo ou não É salgado tá Os próximos aparelhos que eu separei aqui nesse vídeo Tem preços melhores tá É que esse camarada realmente tá saindo bem carinho Tem bastante coisa diferente aqui no vídeo ainda Fica até o final O próximo aparelho que eu trago aqui pra vocês É um camaradinha aqui Eu já tô separando pra pegar o meu Esse camarada é um clone Do Game Boy Advance Que custa simplesmente 82 reais Eu já tinha feito uma live Achei ele em live E tava comentando Tô separando aqui pra tá adquirindo o meu Em breve ele aparece aqui no canal 82 reais tá saindo esse carinha aqui Que vai rodar Game Boy Advance Vai rodar NES Mega Drive Ele roda também em Super Nintendo Só que o problema é o seguinte Como ele tem apenas dois botões de ação Vai ficar meio complicado Sem jogar jogos de Super Nintendo Mega Drive Tudo mais aqui tá Então é um aparelhinho que eu recomendo pra jogar Jogos de Game Boy Game Boy Advance E Nintendinho né Que precisa apenas de dois botões Mesmo assim o preço tá bem bacana 82 reais E o frete sai a 53 Tem aqui ó Várias cores disponíveis Amarelo Vermelho Branco O azul E o preto Quem tá afim de pegar um aparelho mais baratinho aí Ou simplesmente matar a saudade do Game Boy Advance Esse carinha pode ser uma bela de uma opção Agora eu trago pra vocês o RGB10S Esse camaradinha aqui Ele conta com uma tela IPS Oca de 3.5 polegadas Ele conta com processador RK3326 Ele tem uma ótima construção É aí considerado por muitos O console Definitivo Da família RGB10 Saiu o RGB10 Depois saiu o RGB10 Max RGB10 Max 2 E agora o RGB10S O meu tá pra chegar Na semana que vem Ele tá aqui no canal E eu vou tá fazendo o review E o unboxing desse camaradinha aqui E testando tudo Então fique ligado aí Se você tá afim de saber mais Sobre esse camarada Semana que vem Tem bastante coisa Desse carinha Aqui no canal 420 reais Tem duas cores disponíveis Sendo o preto E o branco Ele vem com um cartão De 32GB Bateria de 3.000 mAh É um carinha muito bonito E ele vai rodar Desde Atari Ness Até PSP PS1 Dreamcast Então do DS Então é um carinha Que tá com um preço Bem bacana Levando em consideração Tudo que ele roda Agora como prometido Trago pra vocês aqui O Miomini V2 Colorido O Miomini V1 É excelente O Miomini V2 Teve algumas correções Pra deixar ele ainda melhor Como bateria e tela A tela do V1 Já é linda Eu ainda não tive a possibilidade De testar o V2 Vou ver se eu consigo Adquirir um desse Colorido pra mim Mas é um aparelhinho aí Que tá vendendo muito E tá com preço Bem bacana 316 reais Se você não conhece O Miomini Tem muito conteúdo Aqui no canal É só dar uma pesquisada Que eu tenho certeza Que você vai curtir É um camaradinha aí Muito querido Por todos Todo mundo que adquiriu O Miomini Não tem como não gostar Tela de 2.8 polegadas Vai rodar aí Desde Atari Até jogos de PS1 E não se engane Ele roda muito bem Jogos de PS1 Aqui a gente consegue Ver as cores novas Azul E preto Transparente Eu vou tentar pegar Um desse azulzinho Pra mim E o último aparelho Que eu trago aqui Pra vocês É uma novidade Da Polkid Que é o Polkid RGB20S Eu tenho o RGB20 Aqui Com o Emuelec Gosto bastante Só que Colocaram aqui Algumas coisinhas Que deixaram Esse camaradinha Ainda melhor O RGB20 Não é o aparelho Mais bonito do mundo Pelo menos Eu não acho Só que Esse RGB20S Tá lindão Tanto o amarelo Olha só Forma um tigrinho aqui Ah, ele vem Com adesivo Olha que legal Quanto o branco O branco também Tá lindão Esse camaradinha Aqui tá saindo Por R$414 Ele Assim como O RGB10S Que eu acabei De mostrar aqui Pra vocês Ele vai rodar As mesmas coisas Ele tem o mesmo processador Um RK3326 Ele vai rodar Desde Atari NES Até PSP PS1 Dreamcast Nintendo DS Aqui fala que a bateria dele Tem uma autonomia De 8 horas Olha só que legal Olha como que ficou Maneiro Esses gatilhos Aqui no meio Do aparelho O RGB20 Normal Já tinha Só que aqui Deixaram uma posição Fizeram os botões Aqui mais levantados Meio curvados Dá uma pegada Ainda melhor Na hora da jogatina Eu gosto bastante De aparelhos Que aproveitam Essa relação De colocar os botões De ombro No meio Do aparelho Principalmente Se é um aparelho Vertical É muito bacana Toda a configuração Dele Então eu vou deixar O link aqui Se você quiser Adquirir o aparelho Ou se de repente Você quer Só matar a curiosidade Saber mais do aparelho Vai estar aqui Na descrição Ele está sendo vendido Diretamente pela loja Oficial da Polkid R$ 414 E o frete Pro Brasil É grátis O que vocês acharam Das promoções Dessa semana Tem algum aparelho Que você ficou Interessado em pegar O RG503 Está com preço Bacana Mas como eu disse Para vocês É um aparelho Que querendo ou não Está saindo salgado Mas mesmo assim Se vocês pesquisarem Pode ver Que o preço Que eu separei Para vocês Está abaixo De muitas outras lojas Então se você Pensa em adquirir O link está aqui embaixo Assim como De todos os outros Eu já estou Separando Para pegar O meu clone De Game Boy Advance No futuro Ele vai pintar Aqui O Mio Mini V2 Também Vou ver Se eu consigo Falar um pouco Dessa segunda versão Que eu ainda Não tive a possibilidade De testar Mas em breve Esse carinha Vai estar pintando Por aqui também Bem pessoal Espero que vocês Tenham curtido Queria agradecer Demais a todos vocês Um ótimo Final de semana E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tchau